Todos nós sabemos que a autoconfiança é a chave para uma pessoa que realmente se destaca Todos nós queremos inclusive ter mais autoconfiança Mesmo que você já tenha, é sim fundamental que você desenvolva ainda mais E é exatamente para você entender como é que você em primeiro lugar para de destruir a sua confiança E em segundo lugar, voltar a construir ainda mais confiança Que a gente vai trazer essa discussão tão importante no capítulo de hoje Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro E esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro Para você entender um pouco melhor o funcionamento de sua máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor Hoje falaremos sobre autoconfiança, uma palavra tão importante E como prometido, estou gravando aqui de Miami, que agora é um cenário um pouco diferente Aqui eu estou numa única sombra disponível nesse lugar, por isso que talvez a iluminação não esteja perfeita Mas enfim, aqui atrás Miami Beach, quero mostrar um pouquinho para vocês também conhecerem coisas um pouco diferentes Esse é um cenário super bacana, está um calor que vocês não tem ideia Aqui é uma passarela, o pessoal passa correndo, fazendo exercício, olha lá Essa é a bicicleta aqui que o pessoal usa Você pega na rua e sai andando, acho super bacana isso, mas enfim Então hoje aqui de Miami, nesse calor de escandar, vamos falar sobre autoconfiança Como é que você desenvolve mais autoconfiança? Afinal, é exatamente esse o ingrediente para as coisas se materializarem Desde um simples vídeo como esse, se eu não tivesse confiança de estar aqui diante de você Falando a respeito de um assunto tão importante, o vídeo não existiria Se eu não tivesse confiança de estar aqui no lugar público, que seguramente daqui a pouco vai passar alguém Eu também não teria gravado esse vídeo neste lugar Ou seja, a autoconfiança é exatamente o que destrói desde pequenas iniciativas até grandes projetos Ela simplesmente elimina um potencial gigantesco de genialidade que as pessoas têm Elas poderiam colocar para o mundo, poderiam criar coisas E simplesmente por não criar, elas ficam restritas ao mundo de pouca criação De pouca geração de valor, de pouco impacto, porque está tudo guardado dentro delas Para tirar isso de dentro, portanto, a autoconfiança é essencial E eu queria que você entendesse que a autoconfiança nada mais é do que um círculo vicioso, muito negativo A falta de confiança faz com que você não tenha uma voz interna Que te diz, cara, vai lá e faz, independente de qualquer coisa E isso faz, por contrapartida, que você supra essa voz interna que você não tem Dando ouvido a vozes externas Pessoas te dizendo, cara, não sei se isso é correto, talvez isso seja correto E o que acontece é que cada pessoa vai ter a sua própria opinião E quando você não tem uma voz interna que baliza tudo isso A cada momento, uma opinião diferente, você vai começar a fazer um projeto diferente Você vai começar a fazer uma coisa diferente O seu pensamento vai ser diferente Porque você não tem uma essência Você não tem personalidade Você não tem a confiança que te traz a aderência Para o que realmente você acredita Então a confiança era exatamente o elemento que faltava Para você ser uma pessoa de personalidade Uma pessoa de impacto Uma pessoa que vai adiante, independente de O mundo não estar 100% favorável É exatamente quando o mundo não está 100% favorável Que a confiança faz com que você vá adiante Então esse é o grande ponto Então provavelmente agora vem na sua mente Entendi o que é a autoconfiança Entendi por que que de fato eu destruo a autoconfiança Simplesmente dando ouvido a muitas outras pessoas Portanto, esse é o jeito que você destrói Agora, como se então constrói a autoconfiança? A autoconfiança se constrói ouvindo cada vez mais E dando um peso cada vez maior à sua voz interna Significa também você não ficar perguntando para as outras pessoas Como você desenvolve a sua autoconfiança Significa você olhar para dentro de você E entender dentro de você o que falta Entender como você faz essa busca Como é que você complementa os elementos que você talvez não tenha dentro de você É exatamente dando ouvido à sua voz interna E não à externa E não somente ao que eu te falo aqui nesse vídeo Que outras pessoas te falarem Então se você realmente quer saber como é que você desenvolve a sua autoconfiança Ouça a sua voz interna E não ouça somente o que eu estou te dizendo aqui O que outras pessoas vão te dizer Ouça a sua voz interna A sua voz interna vai dizer Poxa, me falta isso, me falta aquilo E você vai desenvolvendo E vai chegar num ponto em que por você ouvir a sua voz interna E somente a sua interna Você vai fazer aquilo E você vai ter resultado Quando você tiver o seu primeiro resultado Que você teve com base somente na sua voz interna Sem nenhuma influência externa Aí sim você vai desenvolver mais a sua autoconfiança É a hora em que você faz algo E você recebe a validação Ou seja, deu certo Aí a sua confiança vai pro próximo patamar Nesse momento o que você faz? Ouve mais uma vez a sua voz interna E vai atrás do resultado que você desenvolveu Que você falou Cara, essa é a minha convicção É isso que eu quero fazer É isso que eu vou fazer Independente do mundo externo E sempre que você for atrás de algo Que a sua voz interna permitiu você fazer Disse pra você fazer E você fez, inclusive, às vezes A regalia do que outras pessoas estão te dizendo Aí a sua autoconfiança vai simplesmente Cada vez mais pra cima Cada vez mais pra cima Até que vai chegar no ponto Em que você simplesmente Não liga pro que acontece no seu redor Porque a sua convicção em você mesmo É tão grande Que automaticamente Você simplesmente acredita Vai lá, faz Cole o resultado Faz outra coisa E você começa a colher resultados Atrás de resultados Quando isso acontecer Você vai receber um prêmio fantástico Que é quase que um isolamento do ambiente externo Uma convicção tão forte em você mesmo Que você vai sentir na pele Um prazer tremendo Como exatamente o caso da Patrícia Eu quero que você veja mais uma vez Um exemplo prático Algo acontecendo Uma pessoa Como realmente ela transparece Felicidade Quando ela entende o ponto Quando ela faz isso acontecer E quando ela colhe os primeiros resultados Então deixo vocês com a Patrícia E aí depois eu vou explicar um pouquinho mais Como é que você pega isso E coloca em prática No seu dia a dia Conseguir me estabilizar profissionalmente Sendo profissional De boa categoria E as pessoas me procuram Enfim Mas eu estava meio adormecida Sabe Eu não sei o que aconteceu Em algum momento ainda da minha vida Coisa de uns 10 anos pra cá Eu... Eu estou uma outra pessoa Não sou... Não me vejo mais da pessoa que eu era antes Não sei Talvez um micro de depressão Com falta de vontade Uma procrastinação Que me irritava Me tirava do sério E eu sou uma ferrenha E eu estava me fazendo muito mal E com o curso eu consegui Eu estou melhorando muito Consegui procrastinar Muito menos Outra coisa que o curso me trouxe Sabe? É um resultado muito prático Daquilo que eu sou Da minha autoconfiança Parei de me preocupar Com o que os outros acham de mim Vão achar Deixando de achar Isso não me importa mais mesmo Sinceramente Isso não me importa O curso me trouxe Uma autoconfiança muito grande Nesse ponto Não me interessa Se as pessoas vão gostar Se não vão gostar O que vão achar Se vão falar Se vão deixar de falar Ou comentar Enfim, qualquer coisa Seja em que nível for Profissional, pessoal Isso não me importa Nossa, isso foi uma libertação Pra mim Sabe? Não me preocupar Com o que os outros falam Fala, Patrícia Muito obrigado pelas palavras Muito legal os resultados E realmente Acho que a parte mais fantástica É isso Você simplesmente desenvolve Um senso de segurança Que você, de repente Não precisa do ambiente externo É você com você mesmo Pra você crescer Pra você ir pro próximo patamar Não importa o que os outros Estão te dizendo Você pode até colher opinião Colher ideias Colher inspiração De outras pessoas Mas pras coisas Realmente acontecerem É você contra você mesmo É você contra a sua convicção É você se desenvolvendo melhor Hoje estando melhor 1% do que você estava ontem E quanto mais você fizer isso Mais rápido você cresce Mais confiança você tem Quanto mais confiança Mais você faz Maiores são os projetos Cada vez maiores são os passos Que você vai dando Então, de novo Mais uma vez Aonde você vai buscar A sua autoconfiança É na sua voz interna Porque se você não tem Autoconfiança Como você gostaria A sua voz interna Está mais fraca Do que deveria E pra você desenvolver Qualquer coisa É como se fosse um músculo Treine a sua voz interna Ouça o que ela te diz Faça o que ela te diz E colhe os resultados Do que você realmente fez Com base na sua voz interna Ignore por um tempo A opinião externa Quanto menos dependente Você for De validação De opinião externa Mais forte você será Mais confiante você será Então, esse é o processo Ignore em primeiro momento A opinião externa Identifique o que a sua voz interna diz Vá atrás E desenvolva Quando você fizer isso A confiança já vai crescer um pouquinho Aí você vai lá e dá o passo número dois Cada vez maior Vai chegar no ponto Que você fala Cara, eu vou lançar uma empresa Por quê? Porque eu quero Porque eu acredito Eu estou com convicção E esse já é um passo grande Só que pra você chegar nisso Você precisa começar Talvez com o primeiro pequeno passo Talvez gravar um vídeo No meio do ambiente totalmente desfavorável Com barulho Com o sol Eu estou gravando aqui Eu sei que a iluminação Não esteja talvez das melhores Mas o que importa É ter segurança De que eu realmente vou passar valor pra você De que realmente esse conteúdo Se você implementar Fizer esse exercício A sua autoconfiança se desenvolve E se isso acontecer Meu amigo, minha amiga Isso simplesmente não tem preço Porque aí você Simplesmente não tem mais barreira Você só depende De você mesmo Assim que você entender isso Você vai perceber o valor Dessa afirmação Você realmente Só depende De você mesmo E dessa máquina incrível Que a gente tem Dentro de nós mesmos Então se você se entender Entender o seu cérebro Aí realmente as coisas Vão muito mais rápidas pra você Pra isso então acontecer Entre aqui em Reprogrameseucerebro.com.br Pra você participar da nossa próxima jornada De reprogramação cerebral E automaticamente nela Que a gente vai discutir É exatamente isso Como é que se forma a decisão Quais são os momentos Em que você perde energia Como é que você colhe energia Do ambiente externo E tudo isso Através de uma série de aulas Videoaulas, PDFs Um monte de coisa pra você baixar Pra realmente você ter Ferramental pra tudo isso acontecer Te espero por lá então Mais uma vez Reprogrameseucerebro.com.br E se você gostou Do capítulo de hoje então Eu aguardo aqui embaixo O seu comentário Dizendo como que realmente Você vai colocar em prática O que a gente discutiu Se realmente foi de valor pra você Se valeu a pena eu estar aqui Nesse calor No meio da sombra Aqui na única sombrinha Nesse pedaço Pra gente ter essa discussão Então coloca aqui embaixo Pra mim é super importante Inclusive pra eu saber Ideias de de repente Próximos assuntos Coisas que são importantes pra você É através dessa interação Que o conteúdo que a gente tem aqui Cada vez mais se aproxima Do que você realmente precisa Do que realmente vai te transformar E esse é o meu objetivo Essa é a minha missão Realmente entregar um pouco mais De elementos que fazem Com que talvez você hoje Perca energia Talvez com que você hoje Não entenda o funcionamento Do seu cérebro Por que ele perde confiança Com base em coisinhas Tão pequenas no dia a dia Enquanto outras pessoas Têm muito mais confiança Bom, esse ponto você já entendeu Então me diga quais são os próximos Pra gente poder aqui Estender a nossa discussão Fazer mais discussões profundas Como essa E se você acha que esse capítulo Pode beneficiar alguma pessoa Você já sabe também Não deixa de encaminhar pra ela Pra que ela tenha Essa mesma reflexão que você E pra você não perder O próximo capítulo amanhã Em algum lugar aqui ao redor Desse vídeo Tem um botãozinho assinar Clica em assinar Clica já em gostar Automaticamente Quando você clicar em assinar E clicar em receber notificações O YouTube vai te notificar Todo vídeo novo Toda reflexão nova Às 19h Afinal, a gente tá aqui Todo santo dia Pra você colocar essa máquina Pra funcionar 1% a mais A seu favor Todo santo dia É assim que se constrói A alta performance Então, te encontro aqui amanhã E você já sabe Que o seu futuro se constrói Hoje No brain, no gain Valeu, galera!